Muita gente não vai acreditar, tá ligado? Vão pensar que é tipo... Vão pensar que é uma piada, tá ligado? Os caras vão falar... Não, peraí! Tá tão exagerado! O cara fala de AFK! É lógico que foi o Sushuoko no matou de AFK! É lógico que ele não acabou com a água! Vão pensar que é uma piada! Eu, a gente, tenho medo, tá ligado? Da minha passagem na Terra ser mal compreendida, entende? No sentido de... Acharam que é uma piada! Que o Francisco Sushuoko acabou com a água! Cara, essa banana tá muito boa! É? É! Cara, essa banana tá muito boa! Como é a banana que tá muito boa? Quem é de banana? Quem é de banana? Cara! Banana não! Você não tá comendo meio bem? Você é tipo, qual foi? Coisa caí, suja de você! Você copiu! Que isso ia ficar assim! Tipo, com a cara fora da água... Com a cara fora da água e molhada! Com a cara fora da água e molhada! Não, a gente liga a água dele! Tira a calça! A parte do Você Sabia, eu pensei de você ficar mostrando nas fotos, assim, pra gente prime elas grandes. A parte de qual? É. Sabe? Que é tipo, mostra aí cantando e mostra. Você sabia? Aqui é a parte que não precisa ser feliz, entendeu? Aqui ó, no JFK tem que pegar a imagem do JFK mesmo e colocar ele novo. Ele jovem. É, pegar uma imagem dele antigo, né? Tá, não precisa ser o contraplano, assim. É, ele assim. É. Eu já achei a... o tiro, a cena do tiro mesmo. É, o contraplano não tem, ninguém filmou, né? Olha essa porra. Olha isso aqui. Filma essa merda aí, todo fodido. Tá ligado? Acabou mesmo. E foi ele. E sim, ele e o comediante Bill Cosby estupraram o grande sertanejo Sérgio Reis. Uma maldade, cara. Pra mim, sinceramente, foi suscoco. Não, então, vamos tentar matar aqui no limão sábado. O Caulde vai provar agora a banana boa. Vamos ver o filiacho da banana. Style. Gostou? Boa banana, cara. Caralho. Não. Ah, podia ter umas minas de biquini, né? Tipo, cem. 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 Não, uma só já funciona, cara. Porque a gente quer... Mas nove, pelo menos. Porque a gente quer... Uma só já fica parecendo que a gente, tipo, uns caras estranhos levaram... É. Uma mina, uma mina. Não, acho que precisava ser duas, pelo menos. Não fica. Imagina a ser os cantantes delas, não ser todo mundo cantando, sabe? A gente conseguiu os peitos três, a gente conseguiu um cantando. Os três de volta é delicioso. Sabe? Se você for alguém, aí você é duro. Caralho. E é isso, sabe? Os caras vão encher a... Vão encher a cantareira na base do buraco. Opa. Nossa, só que bala na boa. Aí, se liga só. O Megaforla só comendo uma bolacha. Pra gravar o clipe. Se você é dono de uma marca de bolacha, você fala... Porra, eu quero que o Megaforla como o meu biscoito. Imagina só se a gente lança um biscoito um dia. Megacoito. Isso foi o Bisfodas. Bisf... Com sabor de quê, Yuri? Framboesa. Framboesa? Já tem já um meio de... Oi. Tá. Framboesa é uma merda. O Beiro tá com a chave. Tem que ser outro sabor, Yuri. Framboesa não... Ô, Lu. Ih, caralho. Qual vai ser o sabor, Cauê? Do... Sabor. Do Bis do Megaforla. Vai ter um sabor chocolate com leite ninho. Um Bis? Chocolate com leite ninho? Mas leite ninho é de outra marca, cara. Então... Mas não esquece. Passa a Maria. Passa a parada pra você aí. Queria que você só segurasse pro meu próximo clipe aí. Foda-se. Eu quero fazer a entrevista com ele bêbado, tá ligado? Eu e ele bêbados. Eu vou propor isso a ele no começo do programa. Pra gente fazer a entrevista chapado. Acho que vai ser o melhor momento da TV. Vamos continuar, bebê. Chega! Eu tô bêbado com a Mauri. Aê! Eu pareço um messias, tá ligado? A gente acha que vai ser fácil, né? Que a gente vai chegar, gravar. Várias cenas, rapidinho. Tem uns problemas da natureza, né? Tem o calor. Tem a insulação. Tem as áreas. Tá ligado que tem os clipes de rap que os caras ficam jogando bebida no chão? Sei. Pode jogar umas águas, assim. Tipo, ostentação de água, né? Tem algum chão que você quer aí? A gente fala que a água é do mar. Deixa em 50 travado. Daí só mexe f-stop e isso. Toda água que o Megafoda joga desperdiça é a do mar. Viu? 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 Ó, ó. Ó, Cauê. Você precisa se mexer mais, cara. Demorou, velho. Seja frenético. Vem pra frente mesmo. Eu canto igual um louco, tá ligado? Luciana. É que a parte tem umas fontes, mano. Muito quente, mano. Olha isso aqui, velho. Olha a minha barriga. Parece que eu passei por uma purina de tanto suor, tio. Tá foda. Vai, vamo aí? Vamo nessa. Vamo. E essa roupa é como se fosse uma sauna, tá ligado? Vamo lá? Vamo nessa. Chega mais, Yuri. Imagina só que a minha gordura é como se fosse um casaco de pele. De um rapper, tá ligado? Vamo lá? Vamo lá? Vamo aí, foi mal. Quebrou muito ruim. Quem é a pessoa que tem a possibilidade de ser mais degenerada de nós três, tá ligado? Tipo, eu tava pensando no R. Kelly. O R. Kelly, ele transou com uma menina de 15 anos e mijou em cima dela. E aí eu penso, qual dos megafodas é capaz de mijar em cima de uma garota de 15 anos? Quem que você acha que é? Acho que tem uns como um vencedor. Eu tô parecendo sabe o que, cara? Aquele clipe do Will Smith do Iowa West, tá ligado? Pode crer, né? O que você acha desse visor? O que você acha desse visor? O meu teno azul com um buraco de borboleta e tal e a balaclava assim na rua. Da hora. Fica só, Tony. Já não parou pra pensar na loucura do mundo que é o capitalismo às vezes? Por exemplo, essa água aqui tem uma marca, tá ligado? Como pode um fruto do Senhor Deus ser engarrafado e vendido, capitalizado numa marca, numa marca, cara? Marcas malditas acabando com a água do mundo. Eu não tô nesse bagulho de rap pelo dinheiro. Eu não tô nesse bagulho de rap pelas vadias, pelos carros, pelos diamantes. Eu tô pelos biscoitos, cara.